Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo, dando continuidade a nossa série de Iceborne. No último vídeo a gente conteve a Velcana, tá? Foi uma batalha bem bacana, teve uma cutscene bem legal lá também. Se você não viu, dê uma olhada e agora a gente tá continuando aqui a nossa série, tá? Agora, logo após os acontecimentos, a gente se reuniu aqui nessa mesa, então vamos lá. Agora que todos estão aqui, vamos começar. Primeiro, como você está? Graças a você conseguimos afugentar a Velcana. Não teríamos chance alguma sozinhos. Excelente trabalho. Agora, falando em Velcana, ainda precisamos saber pra onde ele fugiu. Elabore, por favor. Senhor, após a batalha, sem permitir dizer angustiante com o listas a Velcana, Velcana de repente se transformou sua carapaça e fugiu rumo ao interior. Ainda não sabemos por que ele se transformou, muito menos o motivo de ter ido à Finda do Ancião em primeiro lugar. E isso é só uma teoria pessoal, mas eu acho que o Velcana não recuou exatamente. Acho que ele simplesmente deixou a Finda do Ancião depois de terminar o que foi fazer ali. Qual motivo de um dragão ancião, de um ambiente ártico, teria pra viajar até o Rio Perene e a Finda do Ancião? Acho que esse deve ter relação com a metamorfose impressionante de seu casco. Qualquer o caso, precisamos investigar mais. Uma última coisa, senhor. Esse Velcana recém-transformado parece estar ficando incrivelmente forte. Se não fizermos algo, Celiana pode estar em perigo. Então não temos tempo a perder. Equipe de campo, volte para o interior e localize Velcana. Provisões, tecnologia, precisamos fortalecer nossas defesas. Tarei um suporte bélico daqui de Astera. Sejam ágeis, mas lembre-se que cada passo cuidadoso ou cada erro apressado pode fazer a diferença entre sucesso e fracasso. Setúr, dispensados. Vá para a fronteira glacial. Vamos pra lá. Velcana deve estar por aqui em algum lugar. Vamos procurar pistas. Eu estou curioso para saber o que vai acontecer agora, depois que a gente contêve o Velcana. Rocha firme. Vou tomar uma bebida quente aqui. O primeiro Cerperiano. Vamos perguntar sobre o Velcana. Muito surpreendente. Ainda está aqui. Achei que fosse ir embora. Fraco forte do forte. É a ordem natural. Mas resistir e lutar também é instinto. Esse cara só fala... Por hora, só não cedo avançar. Esse primeiro Cerperiano é doido. Ele é tipo o mestre ancião, mano. Ele só fala... Sei lá. Ele só fala... Como se fosse fazendo um... Você raciocinar, né? Algum segredo. As fronteiras humanas. E na pequena parte também. Tem que ser ela. Seguem a mesma direção do Sastro Velcana. Você acha que... Cade sim. Será que é uma expansão do mapa? A gente vai para uma área que a gente não foi ainda. O que no mundo fez isso? É isso? Isso por acaso é... Isso por acaso é... O tecido do navio é exatamente como esse. Tenho certeza. Ah, o mapinha, cara. Que tinha voado. Ah, é o local onde a rastreadora caiu. Não, como pode? Será que ela... Ela, ela... Ligiana. Acho que a gente vai enfrentar uma churquinha do Ligiana. Hurquinha sei lá. Eita. O que é que o Luca não ficou bravo? Ele tá causando... Calma aí. Não é uma Ligiana como esse. se não descermos atrás coitado de mim, mano, tem que resolver todos os problemas desse povo cuidado, Legiana, que coisa mais linda, mano olha isso bom eu vou sair lá e aí eu faço a designada, beleza já tá bem tarde e eu tava curioso pra ver o que que era aí eu vou sair, eu faço a designada e depois coloco aí vamos lá então enfrentar a nova Legiana que é, o nome dela é Legiana Stridente vou usar até um vale aqui se der tudo certo quem sabe eu não ganhe algum item top dela, né beleza, eu fiz uma build aqui de lança pra essa batalha coloquei aqui a resistência de gelo em 26, tá e estamos aqui com olho crítico no 7 nossa afinidade ficou base 45% deixa eu mostrar aqui reforço de ataque 4, reforço de vida 3, resistência de gelo 3, exploração de fraqueza 3, resistência de atordoamento, mestre da montaria aumento de bloqueio reforço não elemental, coloquei também então ficou desabilitado o bloqueio e polimento protetor que eu coloquei em cima do manto pra quando a gente for usar o manto, né pra poder voltar o polimento da arma a gente já ganha polimento protetor e ganha um nível de bloqueio ah, vou mostrar rapidamente aqui também os adornos, né antes da gente começar tá aí os adornos tudo tranquilo também pra quem já farmou no jogo base a maioria lá embaixo tem uma joia de bloqueio e um polimento protetor que a minha câmera estão tampando, tá e aqui nesse lugar aqui tem uma joia de olho crítico é isso, vamos pra lá então uma nota de edição aí a batalha acabou ficando mais longa do que eu gostaria por conta da lança, né o monstro ficar voando bastante também então vou fazer alguns cortes aí pra deixar pelo menos uns highlights da luta pra vocês terem uma noção de como é, beleza? conto com a compreensão de todos e tamo junto vamos indo pro acampamento 12 acaso eu não deixo nesse tridente e aí, deixa eu usar logo a bebida quente aqui, né primeira coisa nesses mapas de gelo, maluco detona a nossa estamina e aí, essa área aqui é nova, né esse acampamento abriu na última missão que a gente fez e se tinha alguma coisa aqui, eu acho que não tinha, né, eu acho que a história abriu esse novo local aqui, né achei interessante esse conceito que eles usaram a cabeça dela aqui essa aqui era fake, né agora chegou a legenda de verdade ai sai daqui vou curar minha vida deixa eu pegar uma cápsula de esterco aqui será que vai dar pra armar talvez uma volta tchau aqui não, mano era isso que eu queria era só que você suma daqui vou montar em você agora ah, não foi vamos montar, vamos montar bom, né montei tipo assim ela é mais bonita tem um negócio todo de gelo o corpo, né mas parece lembra bastante a legenda original, né opa opa ela tem um poder que lembra de gelo nossa gasta minha estamina toda, hein nesse negócio e ela sai de perto rapaz esse voo dela é perigoso bem perigoso esse é o mais perigoso dela que ela choveu até agora vamos sai de perto aqui precisamos enfiar minha arma bora montar agora montei falei que ia montar nessa merda então vou montar só cuidado agora pra não cair cuidado agora cai ainda me pegou no contra golpe Pega uma distância aqui pra gente voltar na sua vida. Se brincar. Ela até fugiu, né? Meu Deus, velho! Que zona! Sai daqui! Lá vem ela com tudo pra cima de mim. Cara, esse bicho tem muito HP, mano! Toma! 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 Tem bicho! Não tem 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 Aê Ai meu Deus Véi Acho que essa foi a quest mais longa Que eu fiz Credo Master Rank 4, mano Demora Demora Sem mortes Pelo menos Esse é o ponto positivo Aê 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 Ei, está ouvindo? Acorde A velhinha sobreviveu Estamos indo A velhinha sobreviveu Vocês me salvaram de novo, hein? Obrigado Que bom que você está bem Mas na verdade eu sabia que você estaria Acabei dando um susto em todo mundo, hein? Sabe, você parece comigo Sempre em busca da verdade Você está sempre querendo apontar A prontaral? Dê uma olhada, mais anotações dos estudos do meu mestre A música, o comportamento do monstro Eles estão afetando o ecossistema Atividade sísmica Eu tenho mais tempo Minha história termina aqui Alguém escreveu isso, né? Músicas, ecossistema Dê uma dragão eterno, antigo Você tem a ver com o Velcana? O fragmento veio daqui O que significa que o ninho do Velcana deve estar por perto Caraca, esse mapa realmente Ficou interessante essa proposta Eles souberam expandir o negócio De uma forma inteligente Gostei Estou dentro Quero saber mais sobre o Velcana Nós podemos solucionar esse mistério E fazer a história É assim que se fala Aquele monstro está ficando mais forte Não podemos ir atrás dele agora Vamos voltar e nos reunir com os outros Ok Bom, luta longa, né? Pra caramba Com aqueles Legiana O outro aparecendo toda hora O bicho parece ter mais HP também Vamos ter que começar a farmar E melhorar as builds aí, né? Depois esses bichos Demorados Acabam diminuindo o tempo, né? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí o episódio Aguardo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! E aí E aí E aí E aí